Lilão, o que é a vida? Cara, a vida, ela... Eu acho que, assim, é uma sucessão de ações, é uma coisa que não é linear, que a gente tem momentos que você está lá para cima, tem momentos que você está para baixo, tem, às vezes, tropeços que acontecem, coisas que te derrubam ali, mas que, se você souber se apoiar nisso, você vai conseguir ir mais longe. E a vida é bela. Acho que a vida tem mais coisas agradáveis, gostosas, para a gente fazer, para a gente conviver. E, muitas vezes, a gente dificulta. O que é a vida, Lilão? A vida... Não sei. De forma introspectiva, sem ser de forma filosófica. O que é a vida? Difícil. Estou sem palavras. Acho que não foge muito disso, essa conexão com o próximo. Você não vive sozinho, não é uma ilha. Você está junto de pessoas que são boas para você, viver momentos agradáveis, deixar um legado, ter um propósito. Acho que é difícil de definir, assim, numa coisa só, única. Difícil essa. É isso aí, gente. Nós estamos... Deve ter estudado isso. Na verdade, essa era a intenção. Essa é a intenção. Essa é a intenção. E aí, gente.